Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com as Quinquilharias Políticas e vamos falar sobre alguns acontecimentos, os últimos acontecimentos da semana e ver alguns pontos que a gente pode conversar a respeito. Vamos então ao vídeo. Haddad e a Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, foram condenados a pagar na justiça 300 mil reais, seria a somatória dos dois, para o Bolsonaro, porque eles vieram com notícias mentirosas e sem apresentar provas com relação às fake news que o Bolsonaro estaria, na época da campanha, pagando empresas para impulsionar essas fake news. Tanto que até na época da campanha saiu um vídeo dos artistas lacradores cobrando da ministra Rosa Weber uma punição para essas empresas e para quem estava fazendo, fazendo essas fake news. E a justiça condenou aí a Patrícia e o Haddad por não apresentar provas dessa acusação e agora eles vão ter que pagar aí um bom dinheiro aí, um montante aí na soma total de 300 mil reais. Claro que os mesmos artistas lacradores que fizeram o vídeo lá atrás, ninguém comentou nada, todo mundo em silêncio, faz de conta que não aconteceu nada. Outra coisa também que aconteceu, que tomou muito espaço aí na mídia, nas redes sociais, foi o debate que houve entre a deputada do PDT, que é o mesmo partido do Ciro Gomes, a Tabata Amaral. Ela é líder do movimento Acredito, é um movimento aí de viés esquerda e ela é líder desse movimento e esse movimento, como outros, é bancado pela Fundação Lehmann, do bilionário Jorge Paulo Lehmann. Então, ela, nesse debate, ela acabou achincalhando aí o ministro Ricardo Vélez e ele não soube responder muito bem, ele faltou aí mais autoridade, de repente até mais preparo para lidar com esse tipo de situação, acho que até ele foi pego aí de surpresa. De qualquer forma, fica aí essa questão, por que que bilionários patrocinam ONGs, instituições ou mesmo lideranças jovens com viés esquerdista, com pautas progressistas? É justamente porque isso faz parte do interesse desses bilionários, que são a favor do globalismo, então eles vêm patrocinando essas lideranças jovens para que elas estudem, para que elas venham aí ter influência na política futuramente e que possam articular politicamente com pautas esquerdistas, pautas globalistas, né? E, então, esse é um dos motivos. Outra notícia é o caso do César e Batiste, né? Foi condenado e ele confessou em juízo os crimes que ele cometeu, né? Os quatro assassinatos, né? Matou quatro pessoas e, finalmente, as famílias das vítimas poderão aí comemorar, depois de 40 anos de espera, poderão comemorar que a justiça finalmente se cumpriu, né? E o próprio César e Batiste, ele confessou os seus crimes e ainda disse que quando matou foi uma guerra justa para mim, disse ele. E o que é interessante é que toda aquela narrativa que a esquerda vinha argumentando em defesa do César e Batiste, dizendo que ele era apenas um perseguido político, que era inocente, tudo isso cai por terra com a própria confissão do César e Batiste. Lembrando que o PT e toda a esquerda, eles são responsáveis por 10 anos de liberdade desse criminoso, desse terrorista aqui no Brasil, né? Então a responsabilidade cai aí sobre o PT e o pessoal da esquerda, toda a ala aliada aí, que sempre protegeu e teve aí o Batiste como um inocente, uma vítima. Outra coisa também, falando aí de esquerda, o pessoal parece que já não está mais gritando tanto, né? Aquela, aquele velho grito de guerra, né? Quem matou Marielle Franco, né? Até porque as investigações e andamento já vem apontando aí que tem todo o envolvimento de traficante, de quadrilheiros, né? Que são inimigos aí do governo Bolsonaro, então eles estão meio aí em silêncio, ninguém mais está gritando tanto, colocando isso como uma causa, né? Em favor dos direitos humanos, como eles costumam dizer, costumam levantar bandeiras em nome dos direitos humanos. O fato é que eu quero sim saber quem foi o mandante aí da morte de Marielle Franco e quero que o próprio pessoal seja investigado, porque afinal de contas, nas costas aí de partidos como o PT, que carrega aí muita coisa aí que precisa ser explicado, muitas mortes, Celso Daniel e tantos outros, né? Então o PT, ele tem as mãos cheias de sangue. E o PSOL, né? Vamos aí dizer aí o exemplo do Adélio Bispo, que era um associado do partido, do PSOL, e que tentou aí assassinar o Bolsonaro na época da campanha. E aí fica aquela pergunta, quantos outros assassinos em potencial o PSOL esconde? Então eu penso sim que o PSOL também deveria ser investigado pela Polícia Federal, inclusive em se tratando aí da morte da Marielle Franco. Pessoal, então, são alguns pontos que eu queria ressaltar, né? E vamos aí acompanhando a semana, os demais acontecimentos. Tem a viagem do Bolsonaro para Israel, logo mais eu vou fazer um vídeo a respeito. E é isso, muito obrigado, compartilhe esse vídeo, se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações e faça o seu caminho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto